Oi, tudo bom? Eu vou falar de esmalte nude, que são cores neutras, que se aproximam muito com a cor da pele. Para quem não gosta de unha colorida, os esmaltes nude é uma saída. Eu tenho uns aqui. Os marrom, diferente tonalidade de marrom, mais claro, mais escurinho, são indicados para pele morena. E os bege mais claro, são indicados para pele clara. E esse aqui, que é um bege mais concentrado, mais fechadinho, que é o que eu estou usando, é indicado para pele clara, pele morena. Eu não sou branca, eu sou morena. Então, eles são diferentes tonalidades de bege, um bege mais claro, bege mais escuro, marrom claro, marrom escuro. Você escolhe um que se aproxima mais com a cor da sua pele, que fica uma cor neutra. Quase não dá para perceber que a unha está pintada, mas está. Então, para quem não gosta de unha colorida, os esmaltes nude é uma opção. Então, para quem não gosta de um bege, um bege e um bege mais claro, não tem um bege mais claro, mas o bege mais claro, Então, eu vou fazer com ele, para a sua pele, e agora eu vou fazer com a cor peça, e agora eu vou fazer com a cor peça. Abertura